Olá pessoal, tudo bem com vocês? O vídeo de hoje você vai aprender como deixar os seus cílios mega cílios, gigantes, bonitos sem passar aquele tanto de camada de máscara de cílios e também sem estar usando os cílios postiços porque nem sempre a gente está com tempo, não é? Se a gente não tem muita prática, a gente fica lá há muito tempo tentando colocar os cílios e falando em cílios postiços, eu vou trazer uma resenha semana que vem sobre o delineador magnético com cílios magnéticos vamos ver se funciona, tá bom? Fica ligado porque eu estou trazendo esse vídeo para você semana que vem Então vamos lá? Eu vou usar hoje esta máscara de cílios da Xtreme Ela é da Essence, eu não sei se tem aí no Brasil, mas você usa a máscara de cílios que você tiver em casa, tá bom? Que vai dar certo do mesmo jeito Mas antes de prosseguir, eu quero te pedir, se você não é inscrito neste canal Amiga, se inscreva, deixe o seu like, o seu joinha aí para mim E também participe comigo neste canal, deixe o seu comentário Mas antes de ensinar para vocês como fazer esse truquezinho fera Eu quero pedir para você, acione o sininho Porque você vai ter todas as notificações de todos os vídeos que eu vou estar postando Eu não sei se vocês têm essa máscara no Brasil, mas se você não tiver essa máscara Usa a máscara que você tiver, tá bom? Use a máscara que você tiver que vai dar muito certo É um truque muito legal que vai te ajudar assim a poupar o seu tempo e você vai amar Vamos lá! Então o que você vai precisar de fazer? Você vai passar a máscara nos seus cílios Como eu tenho cílios muito pequenininhos Os meus cílios são bem pequenos Não são aqueles cílios grandes mesmo Dá para você ver, olha aí amiga Para você que tem aqueles cilhões, parabéns Mas a gente tem que fazer o máximo daquilo que a gente tem, não é verdade? Então os meus são pequeninos, raros Mas eu faço o máximo que eu posso Então a gente passa bem aqui no cantinho Eu não vou passar aqui por enquanto, só para a gente testar, tá bom? Então, o que você vai fazer? Você vai pegar o seu pó translúcido, tá? Eu tenho esse aqui da Mary Kay, translúcido Mas tenho esse aqui também, né? Que não é translúcido É da Mary Kay também, mas não é translúcido, ok? Você pega o pó translúcido que você tenha aí na sua casa Se você não tiver o pó translúcido, eu creio que o pó compacto também vai funcionar Você só dá uma raspadinha para ele soltar Então você vai pegar o pincel Um pincel de maquiagem e de sombra Tá bom? Olha, um pincel E você vai depositar Nos seus... Você vai depositar aí nos seus cílios Uma camadinha de pó translúcido, tá bom? Olha que facinho Nada difícil, ó Passou uma camadinha Agora a gente vai voltar com a máscara de cílios novamente E aí você vai estar passando a máscara de cílios Passa direitinho Então, passar um pouquinho aqui Só para realçar um pouquinho Para vocês estarem vendo Agora, se você estiver satisfeita Olha que legal Olha a diferença, gente Vou passar um pouquinho no outro Para vocês verem a diferença Né? Dos dois Lembrando, gente Que é recomendado pelos dermatologistas Oftomologistas Que não deve usar a máscara de cílios por mais de seis meses Tá bom? Mesmo que ela não venceu Não passou do vencimento Não é bom Eu uso a minha, mas Eles dizem que não é bom Então, cada um tem que se cuidar Porque eles dizem Que podem, né? Os médicos Os dermatologistas Os oftomologistas Dizem que Essa escovinha Ao tocar os nossos cílios Carrega Um pouco de bactérias Ou o que for Contaminantes Para dentro da máscara Então, olha a diferença Dos cílios Com Né? Com Com o O pó E sem Então, vamos supor Que você ainda não está satisfeito Você quer um cílios maior ainda O que é que você vai fazer? Você vai pegar novamente E vai passar Né? O pozinho aqui E aí você vai Vim com a Máscara novamente E passar, gente É muito simples Olha, gente Que show Este daqui Sem o pó Sem o Sem o pó translúcido, né? E este daqui Com Né? O pó Olha aí a diferença Dos dois olhos Tá vendo? Muito bom Um efeito Cílios Máscara de cílios postiço Aí cair Um pouquinho de pó Aqui, ó É só você tirar, ó Super fácil Você vem, ó Com esse Pincelzinho aqui, né? Que é o leque Você vem Tira Meninas Mas como eu disse Eu não estou usando Maquiagem Assim, bastante maquiagem Nada disso Eu só passei um hidratante Estou testando Esta base aqui Da Chanel Porque ela é bastante fluida Para quem tem pele Madura Como eu Se beneficia muito De uma maquiagem Mais leve Mais natural Então Esta daqui É a Vita Lumiere Olha Vita Lumiere Se você quiser testar aí Eu gostei Eu gostei demais E também estou usando Um batomzinho, né? Líquido Nude Usando um batomzinho Nude Então Então é isso Amigas Ah Me esqueci Como eu disse Uma outra dica Se você Está com sua Máscara de cílios E ela está Um pouco endurecida Assim Bem endurecida Um pouco endurecida E você não quer jogar fora Você vai pegar Essa aqui O soro fisiológico E vai colocar aqui dentro Uma ou duas gotinhas Né? E vai Eu já coloquei na minha E vai misturar E aí A sua máscara de cílios Vai ficar renovada Mas como eu disse Antes O ideal É não usar A máscara de cílios Depois de seis meses Tá bom, amigas? Eu espero que vocês Tenham gostado E que deixem o seu joinha E checa lá Semana que vem Eu vou estar postando Esse delineador magnético Não perca, tá? Então Fiquem com Deus Um beijo E até a próxima Siga lá no Instagram Não se esqueça De me seguir lá no Instagram É Marilene Anda lá em Valadares Um beijo Fica com Deus Tchau